Diogo Morgado realiza Solum, um filme de ficção científica que promete surpreender. Como é que sentes numa estreia quando és tu a dirigir? É estranho ou brava, sabes, porque por um lado há uma ansiedade muito grande de partilhar finalmente, com os dois anos de trabalho, por outro lado há aquela coisa de isto foi feito para eles, portanto eu espero finalmente que tenha valido a pena e que gostem. É uma mistura de sentimentos, mas estou muito feliz. É um filme de ficção científica que é muito fora do comum em Portugal, portanto é um desafio enorme. Ao início não se percebe muito bem, parece que eles estão ali só num concurso para ver quem é que consegue chegar ao fim e depois o jogo muda. Muita aventura, muito suspense, muitos twists na história e um elenco incrível e os assessores como protagonistas. Esta história é muito fora da caixa, vem tudo da tua cabeça. Da minha e do meu irmão. Na verdade, nós fizemos o género de filme que nós gostaríamos de ver. Acreditam-me, galera? Isto é muito difícil de olhar para mim. Ele conseguiu e está conseguido algo diferente, algo que nós ainda não vimos, algo arriscado, dinâmico. E é cinema de entretenimento, eu acho que falta isso, um cinema português. Por favor, venham ver porque estamos a tentar abrir portas para que outro tipo de cinema aconteça em Portugal, para além do cinema de autor e o cinema de comédia. E aí E aí E aí E aí Obrigado.